Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like, façam um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos mandorquídeas. Esse QR Code aqui também para que vocês possam contribuir. Meus amores, eu vou mostrar para vocês algumas plantas que estão florindo fora de época. Desde o ano passado eu já havia notado uma irregularidade na floração das orquídeas devido às mudanças climáticas. E agora eu vou mostrar para vocês plantas que estão antecipando a floração. Eu já mostrei a minha drolelia junguiana alba e aqui nós temos uma Brasilelia perrino e cerulha. Gente, as Brasilelias já estão começando a emitir flores em suas espatas florais e não está na época porque elas realmente começam a florescer a partir de abril. Abril, maio, a gente tem a floração da Brasilelia perrino. Então nós estamos em março, antecipou mais de um mês e é bem estranho o aparecimento de floração de plantas antecipadas. Isso realmente mostra uma irregularidade na floração das orquídeas. Aqui nós temos outro exemplo também de uma Catleia persevaliana alba. Um cruzamento que eu comprei, comprei duas plantas, as duas estão com espata e essa daqui já está vindo floração. Totalmente fora de época, uma coisa muito bizarra está acontecendo com as plantas. Muitas orquídeas antecipando floração para mais de um mês, o que é bem estranho. Está também vindo o outono e muitas sofronites vão florescer. O meu caso dessa sofronite o Itigeniana rósia. Muitas sofronites vão começar a florescer agora, a breve pentaculata, a cérnoa. Então vai abrir-se a temporada da sofronite. Seria muito bom ter um salão, uma exposição de orquídeas voltadas para o gênero sofronites, porque elas ganharam bastante espaço na coleção dos orquidópolos. Eu queria mostrar para vocês também uma rodriguezia ou bitusifolia. Eu tenho dois exemplares, eu tenho essa planta que é alba e eu tenho uma planta de cor rosada. Aí eu vou cruzar a rosada com essa alba para gerar a própria espécie. Iria fazer híbridos, mas eu acho que vou fazer só espécie mesmo. Eu acho que não está dando para ouvir, né? E aqui uma cadeia violácea florida. Essa sim eu vou usar para fazer híbridos. Olha só que planta bonita. Saindo para fora do vaso, eu preciso replantar. Mas primeiro eu vou gerar cápsulas nela e quando ela emitir o próximo broto, aí eu faço um replantio. Deixa o like. Eu esqueci de mostrar a minha ceulógena especiosa. Replantei recentemente. E já está pintando outro vaso. Vários botões. Meus amores, todas as vezes que vocês adquirirem orquídeas de orquidários profissionais ou em exposições ou pela internet, se a planta vier plantada, verifique que tipo de substrato que ela tem. Então aqui nós temos um híbrido de braçávula que é todo plantado num esfagno com palha de arroz carbonizada. Esse material que eu tenho aqui, eu vendo e já explico para os meus clientes a necessidade de replantar. Passou um período, eu não consegui vender esse material, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que replantar porque senão eu perco. Especialmente porque algumas espécies e gêneros de orquídeas não gostam de muita umidade, o que faz o esfagno com as plantas. Deixa o vaso muito úmido. Mas Francisco, se a orquídea não gosta de muita umidade, por que essas plantas são plantadas desse jeito? Porque nas estufas profissionais existe uma proteção contra chuva e as regas são automáticas e são tipo agendadas. Molha hoje, daqui uma semana molha de novo quando elas já estarão secas. Nós que temos estufas mais comuns, muitos tem orquidários que pegam chuva, então não é viável o plantio de orquídeas no esfagno para raras as exceções. Eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo bem bacana que é essa mimercofila grande flora. Mimercofila é um gênero que tem afinidade com as lélias mexicanas, com as chombúrguias e a mimercofila é de local seco. Pelo menos a maioria das plantas são de lugares secos. vieram plantadas nesse potinho com o mesmo material, esfagno e palha de arroz carbonizada e eu retirei do potinho, tirei o excesso de esfagno e amarrei diretamente na placa, nessa madeira. Olha só como já está enraizando. Por que eu fiz esse replante? Porque eu comprei 10, aí foram vendidas 4, sobraram 6. Quando foi passando o tempo elas foram apresentando sinais de doenças, morte, a planta começa a ficar feia e isso realmente é um perigo para as orquídeas. Então já amarrei, já se recuperou, já enraizou e continuou a venda, só que agora mais seguras. No caso, quando você compra para sua coleção é de suma importância fazer um replante o mais rápido possível. Se veio de orquidário que usa substrato de má qualidade, joga tudo fora o substrato, tira das raízes e planta com substrato novo. Se estiver vindo com esfagno e palha de arroz carbonizada, coloca de molho na água, com os dedos vai tirando o excesso de esfagno e faz o plantio. Você pode fazer o plantinho amarrando na madeira ou você pode fazer o plantinho plantando em vasos. Como é o caso aqui dessa plantinha, Catleia caulita vezes Zenisa teodoro. Eu replantei em um vaso com meu substrato, que é pinos, carvão, macadamia moído com brita zero lavada. Vejam só os brutos e as espatas florais. E assim a planta reage bem no seu crescimento, se você tiver esse certo cuidado. Deixa o like. Meus amores, ainda temos nome na cartela da Catlella abeata. Serão três ganhadores. Chama no WhatsApp de vendas para você participar. E os ganhadores também vão ganhar Catleias valquirianas já se preparando para florescer. Cruzamentos especiais, 2001 vezes saudades, entre outros. E ainda vai ganhar mais um IPK Televulcano Trick. Chama no WhatsApp de vendas para você comprar nomes na cartela. Ainda tem nomes lá disponíveis e venha participar. Vamos lá. E em breve, meus amores, todos os meus cruzamentos especiais, que já estão enraizando e já estão até bem enraizadinhos. Em breve a gente vai ter disponível e à venda. Vou fazer uma listinha completa para vocês, para quem gosta dos meus cruzamentos. Coisas mais raras, híbridos mais interessantes, igual Ralfa Massangela Crispata com sofrimento de cerno. Gente, isso é babado, correria confusão. Olha só, muita coisa bacana. Catleia Wallace com Duviana Áurea. A Wallace, gente, é a Eldorado, tá? Da Amazônia lá, a parte de cima lá. Muita coisa legal. Meus amores, kit especial de Miltonia. Miltonia Cândida. Miltonia Semi Alba. Miltonia Regnelli Áurea. Esse combo por R$ 200,00 já com frete incluso. Tchau, 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 tchau.